Treinador Abel Ferreira na mira do Benfica para substituir Roger Schmidt. Bem-vindos adeptos benfiquistas. Já peço vosso gostei, subscreva o canal e ligue as notificações de vídeos para receber nossos conteúdos. O Sport Lisboa e Benfica sondou nos últimos dias a situação do treinador Abel Ferreira, atualmente no comando dos brasileiros do Palmeiras. A notícia foi adiantada primeiramente pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo jornalista Rodrigo Fragoso. Os encarnados são atualmente orientados pelo alemão Roger Schmidt, que nesta temporada não tem agradado bastante, sobretudo pelos resultados indesejados da UEFA Champions League. Com duas jornadas de antecedência, a equipa lisboeta já encontra-se eliminada do seu grupo e, por conta disso, a troca no comando das águias é cogitada internamente. Após encerrar sua carreira como jogador, atuando pelo Sporting, rival dos encarnados, Abel Ferreira iniciou sua trajetória como treinador nas categorias inferiores da equipe de José Alvalade. Depois foi para o Braga onde obteve bons resultados, antes de se mudar para o PAOC, da Grécia. Sob o comando do clube grego, Abel chamou atenção após eliminar justamente o Benfica, então treinado por Jorge Jesus, da fase prévia da Champions League, em 2020-2021. Abel Ferreira, recorde-se, tem contrato com o clube brasileiro que prolonga-se até o final de 2024 e já cogitou anteriormente voltar ao seu país natal por conta da família. É tudo por enquanto. Diga-nos benfiquista, te agrada a possibilidade de Abel Ferreira comandar as águias? Deixe vossa opinião nos comentários e subscreva o canal para receber as novidades do Sport Lisboa e Benfica. Legenda Adriana Zanotto